Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um resumo da novela A Bíblia. Esse capítulo será exibido nesta quarta-feira, dia 5 de janeiro. Mas antes de continuarmos, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal, ativando as notificações para nos ajudar com o nosso trabalho. E que Deus te abençoe. Depois de ser enganado por Labão, Jacó falou com Deus em sonhos, onde o Senhor revela para ele o que deve fazer. Jacó fala com Lia sobre o seu sonho. Raquel se sente enganada por Jacó e o decepciona. Após prosperar, Jacó decide ir embora escondido de Labão, com seus filhos e suas esposas e tudo o que conquistou. Raquel, com raiva do pai, resolve roubar os ídolos de Labão. Labão descobre que seus ídolos sumiram e decide ir atrás de Jacó. Deus fala com Labão e ordena que não faça mal a Jacó. Cada vez mais perto de sua terra natal, Jacó teme o reencontro com Isaú. Jacó vê o exército de Deus. Então pessoal, esse é o capítulo dessa quarta-feira. Se você gosta de acompanhar as novelas bíblicas e quer receber os resumos com exclusividade da novela A Bíblia e também da nova novela Reis, se inscreva no nosso canal, porque aqui você vai ficar sabendo de tudo com antecedência. E também temos um grupo no WhatsApp para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. O link para participar está na descrição desse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima!